Carro V10 agora aqui na rua Santa Catarina, eu estou no bairro Floresta, na verdade estou na Adalcar Veículos, a loja do Marcelo, que está no mercado há quase 20 anos, oferecendo veículos de procedência garantida, muita qualidade, com uma negociação incrível. Quer qualidade no veículo, quer um preço bacana e fazer uma negociação facilitada, é só vir para cá Gustavo, bom retorno ao programa Carro V10, que a Adalcar Veículos venda muito com a gente e vamos vender nessa manhã de domingo, bom dia. Bom dia Fábio, bom dia a todos de casa, é isso aí Fábio, bom retorno aí, preparamos 4 ofertas especiais para vocês aí, confere com o VT que a gente vai fazer a melhor negociação no mercado para vocês aí, chama no Zap lá, que a gente vai atender vocês da melhor forma possível, com qualidade. Muito bem, então confere comigo a primeira oferta, eu tenho para você, aqui na Adalcar Veículos, esta EX35, é câmbio automático bancos em couro, o ano dera 2012 com apenas 88 mil quilômetros rodados, de 59,900 por 57,900. Agora olha só esta aqui em Sportage, esta é uma LX completaça, 2012 é o ano, de 58,900 por 55,900, 55,900 é 3,3 mil de desconto, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, entre em contato agora com a equipe de vendas da Adalcar Veículos, a loja do Marcelo, que está há quase 20 anos no mercado, oferecendo veículos de procedência garantida, uma qualidade incrível, com preços e condições que vão facilitar a sua negociação. Agora olha só este C3 C4, este é um lounge tendente, é um 2017, este é um turbo motor, tem HP, a FIP dele é 74 mil, aqui na Adalcar Veículos, por apenas 68,900, é mais de 5 mil, mais de 5 mil de desconto. Para fechar as ofertas, da Adalcar Veículos, a loja do Marcelo, aqui no bairro Floresta, na rua Santa Catarina, nós preparamos para você este Honda Fit EXL 1.5, câmbio automático, bancos em coro, o ano dele é 2015, de 57,900 por 54,900, é 3 mil de desconto, e além destas ofertas, Gustavo, tem muito, mas muito mais aqui na loja. É isso aí, Fábio, a gente está com o estoque completo na loja, vem para a Adalcar, além destas ofertas, estamos com taxa especial para financiamento, troco na troca, a melhor avaliação do mercado, veículos de procedência, então está pensando em trocar de carro? Chama no Zap lá, vamos conversar, vamos fazer uma avaliação sem compromisso, e vem para a Adalcar. Vem para a Adalcar, porque você quer ofertas, você quer qualidade, é então Adalcar Veículos, é o endereço certo para você trocar de carro. Adalcar Veículos